O que é o Pará? Ele é uma pessoa que é consciente, é uma pessoa que sempre fez pelo Pará, não é hoje que ele vai deixar de fazer. É que ele ganhe mesmo porque ela, como governadora, passou todos esses anos e não fez nada pela gente. Já tem primeiro turno, 45 já!